O presidente Jair Bolsonaro faz hoje uma reunião por videoconferência com governadores entre os assuntos o apoio federal a estados e municípios. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi Marcinha, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, o presidente e os governadores vão discutir uma ajuda federal para os estados e municípios neste momento de enfrentamento ao coronavírus. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê um auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais para estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 27 para sancionar ou vetar partes ou todo esse projeto de lei feito pelo Senado Federal. E ainda falando sobre recursos financeiros, o governo federal editou ontem uma medida provisória que prevê um crédito extraordinário de 10 bilhões de reais para o Ministério da Saúde para ações de enfrentamento ao coronavírus. Renata? Obrigada Marcinha pelas suas informações.